E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui agora pra dar sequência aqui da minha cobertura primitiva sobre o Qatar Masters 2023. Obviamente analisando mais as partidas do Carlsen, né? Agora a gente vai analisar a quarta rodada que o Carlsen jogou com mais um indiano, aliás. Ele jogou já com três indianos, ele ganhou... o nome dos caras é um mais complicado que o outro, vou tentar falar certo. Na primeira ele ganhou do 2438 da Índia, o Sri Hari, ele mortalizou. Na terceira ele ganhou do indiano 2470 Mutaya, os dois são MIs inclusive. E na quarta ele empatou com Pranesh Emi, eu acho que eu joguei com esse cara na internet inclusive. 2515. E na segunda foi aquele mortal que ele tomou do Suleimenov do Cazaquistão, grande mestre. Então com os indianos ele por enquanto tá com 2,5 e 3, né? Mas ele acabou de empatar agora com um cara de 2515. 320 pontos de diferença aproximadamente, né? 2,324 pontos de diferença, né? Tipo, que pro Carlsen é absurdo, né? Então é... vamos ver, 2,5 e 4, tá? Uma performance assim, pro melhor do mundo, bem primitiva. Vamos ver o que aconteceu nessa quarta rodada. Sendo que, vale lembrar que na rodada anterior, eu até analisei a partida dele contra o Mutaya. Acho que é assim que fala. Foi uma vitória bem convincente, né? Aquela ali, né? Mas vamos ver aqui, né? Como é que ele empatou essa. Foi uma partida bem doida até. O Carlsen jogando aqui uma Moderna também, né? Tá pedindo, né? Achei que ele jogava essas porqueiras só na internet. E o Pranesh... Deixa eu ver se aqui tem alguma informação desse Pranesh. Não, não tem muita coisa, não. Se essa foto dele tiver certa, é alguém bem novo aí da Índia, né? Deve ser um desses milhões de moleques prodígios que tem na Índia, né? E já veio com o G4 aqui, uma linha bem agressiva. Interessantíssima até. E olha aqui, ó. Não se intimidou. Tá querendo punir a falta de desenvolvimento do Carlsen. Entendeu? Foi pra cima. Mas aí o Carlsen também, obviamente, né? Ele sabe também colocar um pouco de pressão. Ameaçou o cavalo do C4 sempre, né? E dá pra combinar essa ideia com o D5 ou C5. A moderna é uma variante sempre de contra-ataque, né? Então... Aí, beleza. Fez o D5, fez o bispo G4. Agora, uma das ideias é jogar o E6 e colocar todos os peões na casa branca e se livrar desse bispo. Planinha que às vezes tem na francesa, né? Aqui, o computador prefere cavalo C4 direto. Ataca o bispo e o peão e obriga a volta do bispo, né? E aí depois pode jogar E6, B3, aí volta o cavalo, provavelmente volta o bispo e segue a vida. Jogou E6 direto. E aqui o cidadão jogou H3, que parece... Assim, é um lance que em algum momento ele vai ter que fazer. Mas como esse bispo ele vai tomar o cavalo, é que ele tá um negócio... Você tá perdendo tempo. A pessoa já vai tomar o cavalo. Então pra que você vai obrigar ele a tomar o cavalo, né? Se ele já vai tomar em algum momento o cavalo. Então, H3, meio perda de tempo. Aqui o Carlsen tinha que ter jogado o cavalo C4. Por exemplo, o bispo C1 e imagino que um C5. O computador ele sugere e já muda de ideia. Ele já não gosta. Vamos ver como é que foi a partida. Cavalo D7. Bispo E7. E tinha que ser o C5 aqui. Eu não sei porque ele tá demorando pra jogar esse C5, mas tudo bem. 2C8. Tá, aí beleza. Acabou chegando o cavalo C4, que ele tava cozinhando, né? Agora ele voltou a torre pra B8. O Carlsen tá usando aqui a ideia de demorar um pouco pra rocar, ou talvez em rocar. Porque, vamos imaginar, vamos supor que ele roca, né? Ele vai jogar cavalo G3 e vai ter a ideia de sacrificar bispo, toma H5 ou cavalo H5. E começar, vai pegar dois peões pela peça. Tem um F5 também. É muita loucura rocar. Uma ideia que dá pra pensar é o Rf8 e Rg7. Mas também é meio estranho. Beleza. Aí vai jogando aqui. Tá, o jogo do branco quer trocar o par de bispo, que faz sentido. Apesar de que ele vai deixar as casas pretas também bem fracas, mas é melhor se livrar do bispo. Tentou, né? E agora ele perdeu um forte cavalo, né? Tudo bem que ele pode fazer uma substituição do cruzeiro aqui. Aí Rd7. É, aqui é sempre um dilema nessas posições, se você escolhe ficar com o Rr0 ou com o Rr0 no centro. Parece a Ciliana clássica, né? Que tem esses dilemas, né? E aqui o cidadão, o Praneste, fez um lance de extrema criatividade aqui. Muito, e também coragem, né? Jogar isso contra o Carlsen. F5. Tudo bem, esse lance, ele já seria... É um lance muito previsível nessas posições. É um sacrifício de peão que ele abre linhas pro branco criar algum ataque em cima do rei, né? Que tá no centro. Então, não é que esse lance seja... Ah, que lance impossível de ver só... Não. É um lance lógico aqui. Mas, assim, não tira o mérito do Praneste, né? E aqui o Carlsen agora, ele tá passando um pouco de sufoco aqui. Agora, ele tem que acionar o modo Carlsen aqui de defesa, né? Cidadão jogou bispé 2. Quer tomar em G6 na hora certa. Aí tomou, né? Agora, por exemplo, tá caindo o H5. Agora, a posição... Ela tá totalmente unclear aqui. Tipo... Pode dar qualquer coisa aqui. Pode dar qualquer coisa. Se o branco ganhasse essa partida, eu não me assustaria. Se o preto... A partida saiu totalmente do controle aqui dos dois jogadores, eu imagino, né? O computador, ele não se abala. Ele dá igualdade aqui. Mas, assim... O computador é frio, né? Então, não dá pra levar tão a sério assim. Cavalo é 5. Aqui, obviamente, não pode tomar em C4. Senão, leva um chequinho do mequinho e cai o cavalo. E a posição totalmente ainda incerta. Eu fico um pouco na dúvida se eu prefiro estar de brancas ou estar de pretas. Tem um peão passado aqui que nos finais pode ser um terror. Por outro lado, agora parece que o rei sobreviveu, né? De coisas piores. E... Beleza. Aí vão trocando peça. Aqui mais um lance bomba do... Cara, o menino jogou o fino aqui, né? Eu tô falando menino porque pela foto ali parece que é uma criança, né? Sei lá. É... Não, o que que... Se tomar em F7, leva cheque, cai o cavalo e depois ainda fica levando um ataque violento. Aí jogou C5 pra defender. Tem que tomar de rei, porque se você toma de dama, dama B7, abandona, né? E olha que posição bizarra aqui. Aqui o Carlsen, ele tinha que jogar a torre A8. Mas sim, posição altamente obscura. Eu não sei o que que acontece contra a torre B5 aqui. O que que será? Ué, pera aí. O computador sugere a torre A8, mas em torre B5... Ah, joga dama F3. Jesus! Tá certo isso? Não, não tem nada. Vai dar perpétuo aqui. Caramba, abandona tudo, hein? Difícil esses lá. Aí jogou dama F5. Aí cheque. Cheque. Aqui já tinha perpétuo pra cima do Carlsen, né? Jogando agora pra ganhar. Não, e detalhe. Deixa levar... Esses indianos, eles não estão nem aí. Eles arriscam, mas eles jogam no cálculo mesmo, né? Aí dama D5. E aqui o indiano tinha que ter acertado o lance dama A6. E ele teria chance de arrematar o Carlsen. Porque aí teria que jogar rei C7. Qualquer outra casa pro rei pode perder a dama ou levar mate. E dama por A7. Tá perdido o Carlsen aqui, eu acho. Apesar de que ainda deve ter um rolinho aqui, né? Rei D6. O computador sugerindo dama A6. E como é que ganha agora? Dama B6. Aí ele troca? Será que é pra postar no peão G e depois no peão A? Caramba, e assim, é uma técnica violenta, né? Jogou dama B4. E aqui que é incrível, né? Entrega a torre. É, o dama C5 aqui, deixa eu ver aqui que a conta... Ah, não é cheque. Viajei. Dama C5 leva esse, né? Aí única. Aí joga esse. Aí, prazedor, né? Porque tá chegando a torre D7. Tá chegando a dama D7, esse rei C7. E se dama B5, cai a dama, né? Então jogou rei E5, jogada espetacular do Carlsen. Essa daqui, ele tinha 1 minuto e 50. E o detalhe é o seguinte, se você tomar a torre direto, vai ter o cheque, cheque, cai a torre e empata. Final de damas que vai até cair. Então primeiro ele dá cheque, pega a torre com o cheque. Só que agora tá levando o perpétuo forçado com dama F3 e dama G3. O Carlsen tá jogando pra empatar aqui, viu? Diga de passar. Aí jogou esse pra defender a segunda. Mas aí F3. E não tem lance de torre aqui. Tipo, é... Vamos imaginar que joga um lance como... É... Torre... Vamos supor... Torre E1 aqui, vai. Aí perde, por exemplo, joga dama D3, rei G1 forçado e dama C2, ameaça mate sem defesa. É, sem defesa. Ainda pode entregar a torre, mas aí não resolve. Tá, então jogou dama F6 e agora essa posição tá empatada. O Carlsen ainda jogou um E5 aqui, né? E essa posição termina em empate perpétuo. É, não compensa que... Quer dizer, não tem jeito das brancas forçarem, porque, por exemplo, se voltar a dama, eu posso tomar em G6, né? E aí, aí o final tá ganho pro preto, né? Então é... Aí, pra empatar com o Carlsen não tá nada mal, né? Uma partida... Eu achei essa uma partida bem interessante. Claro que a gente olha aqui o final, você fala... Ah, mas empatou o final de damas, né? Mas, é... O... Pra Nash aí... É... Fez altas jogadas, assim, interessantíssimas, né? O dama B2 foi espetacular. É... Qual que foi? Teve um outro lance. Ah, o F5 foi espetacular. E aqui no final, o Carlsen, pra não perder, ele deu essa torre com cheque. Também, assim, é muito difícil fazer isso na prática. Talvez por desespero, por falta de opção, né? Também, assim, vamos ser sinceros. Ele não tem opção aqui. Chegou nesse cenário. Ele é obrigado, mas, assim... É... Talvez ele calculou... Quer dizer, talvez não. Com certeza ele calculou isso antes e viu... Não, eu posso entregar a torre que... Com o rei em G4, não tem como evitar. A dama tá fora de jogo, né? Então, assim, uma partida... Empate justíssimo. Talvez se tinha alguém pra ganhar, seria o pra Nash e não o Carlsen. E... Mas, assim, os dois encontraram lances incríveis, assim. Então, esse é um daqueles empates aí que a gente tem que bater palma, entendeu? O Carlsen sendo o Carlsen, tudo bem, só na parte final ali, né? Pra salvar. E o pra Nash aí... Jogando aí... Não, fez umas jogadas aí de agressividade pra cima do Carlsen. Não respeitou nada aí o Carlsen. Foi pra cima aí. E... É isso. Então, é... Bom ficar de olho aí no Qatar e também no Campeonato Americano. Também nos outros campeonatos interessantes que estão rolando, né? E é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar, compartilhar e é nóis. Valeu. Abraço.